E aí galera, tudo bem? Nossa Gans, que avenida é essa? É Bandeirantes, mas não é a avenida dos Bandeirantes não. Nós estamos na rodovia dos Bandeirantes. Hoje eu estou indo numa pista, uma pista de motocross chamada Calango Cego. Gans, vai pôr a Harley na pista de motocross? Não, não vou né? Eu não vou pôr a Harley na pista de motocross. Mas o meu cunhado, eu já falei até para alguns, meu cunhado ele é piloto de motocross. Ele participa do campeonato aí. Ele pilota moto desde os dois anos de idade, tá ligado? E ele é piloto de motocross. Eu vou deixar o canal dele escrito aí para vocês, para quem quiser acompanhar. Ele tem vídeos de motocross, ele na pista e tudo mais. É muito legal. Conhece o canal dele lá do Omar. Omar Jorge. E aí ele está lá agora em Itupevo, nessa pista chamada Calango Cego e nós estamos dando um pulo até lá. A Fefe, minha esposa, está comigo aqui na garupa. Nossa, essa pista é em Itupevo. A gente acabou de tomar uma fechada sinistra aqui. Ela viu a gente, eu buzinei. Mesmo assim ela foi entrando, tá ligado? E ela quase pegou a gente, assim. Eu desviei, aí eu tentei bater no retrovisor dela com a mão, assim, não consegui. Graças a Deus, porque besteira, para que fazer isso? Mas é um impulso do nervoso, né? O impulso do nervoso leva a gente a fazer coisas, às vezes, que a gente não pensa e que não é certo. Então eu estou... A gente está indo para Itupevo e vamos lá. Vamos lá, vamos tentar chegar em Itupevo, nessa pista. E aí lá eu filme para vocês. Vou filmar para vocês como é que é o ambiente do motocross. Mas aí, para quem não conhece, eu nunca fui. Eles sempre convidaram a gente, mas a gente nunca foi. Então é uma chance aí da gente conhecer, né? E filmar um pouco para vocês aí, esse outro mundo da motocicleta, que é o do motocross. Tá bom? Vamos filmando aí. E espero que vocês gostem desse vídeo diferente aí, que eu tenho para fazer para vocês. Falou, galera. A gente vai filmando aí. Aqui é Itupevo, circuito das frutas. Sempre um posto de gasolina na chegada da cidade, no supermercadinho, casa de atendimento ao cidadão. Buracos. Todas as cidades têm coisas iguais, né? Parecidas. E cidadezinha do interior, assim. Tem seu charme, né? Mas... Não... Não moraria numa cidadezinha assim do interior. Eu já ia meter um corredor aqui em Itupevo. O farol tem... O farol tem... Números. Segundos. Vamos contando os segundos. É bom que você não fica muito na nóia. Aqui é quente, viu? Itupevo é quente. Aqui é quente. Conheci Itupevo, Primo. Não. Cidadezinha pequenininha, né? Olha aí, ó. Calango cego motocross. Ainda bem que a estradinha tá boa. Olha aí. É meio... É meio asfalto, meio terra, meio... Aí, pessoal, raleisona aí no... Estrada de terra aí, tá vendo? Escape da cidade no barro. Aqui não tem barro, né? Aqui é bem campo mesmo. Fica de olho no chão aqui. Tá vendo um carro aí, vai jogar... Vai jogar poeira na gente. Eu não vou deixar de passar, não. Não vai ter jeito agora. Ele vai passar. Vai, passa. Vai, passa. Levanta poeira em nós. Aqui agora. Aqui agora. Calango cego motocross. Olha esse lugar aí, ó. Olha o pato. Pato! É o pato. O pato e o ganso. Baixou a poeira um pouco. Sabe aquela história? Vamos esperar a poeira baixar? É tipo isso, entendeu? A gente esperou a poeira baixar. Aí a gente foi. Opa! É só eu olhar pro outro lado, vem um buraco grande. Acho que a gente chegou, pessoal. É, aqui, ó. Cheio de coisa de motocross. É aqui mesmo. Vamos achar. Vamos achar o box dele. Manda um abraço pro pessoal do escape na cidade. Galera do escape na cidade é nóis, hein? Eu já falei o seu canal pra eles, já. Pô, mas aí é foda, né? Aí é foda. Vai ficar cheio de seguidor. Vai ficar cheio de seguidor lá naquela porra. Pouco uns videozinhos meio a boca. Não é de cross, já falei, já. É a MX45. Churrasquinho aí, ó. Os caras vêm aqui pra dar rolê de moto e comer carne. O lecadinho vai correr também. Muito obrigado pela recepção. Muito obrigado, Jim Jackson. Essa aqui é a moto que o Omar vai correr. Não tá com a moto dele hoje. Mas ele vai correr com essa aqui, que é do amigo dele. É uma Honda 450. Tá com o número 59. Daqui a pouco a gente vai lá pro meio da pista acompanhar a prova dele de perto aí. Falou, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o vídeo com o Omar. Acesse o canal dele lá. Qual que é? Omar Jorge. Omar Jorge. Eu vou deixar aí pra vocês. Falou. Fui lá que eu acho que vem. Falou. Aí assiste a corrida lá. Falou.